Como ela conseguiu sair de 1.500 seguidores para mais de 20.000 seguidores no Instagram em pouquíssimo tempo? Gente, vamos lá. Essa aqui é a Laísa Bissol, tá? Trouxe aqui o caso dela hoje pra gente estudar, pra gente entender o que ela fez, o que essa Mona fez de diferente pra gente poder fazer também no nosso Instagram e conseguir esses resultados incríveis que ela teve. Mas, ó, a Laísa, ela é minha seguidora e ela tá com o perfil dela hoje, né? Bem estruturada, foto de perfil, biografia, a estética do perfil faz sentido. E, ó, ela me mandou uma mensagem com o print do Instagram dela, que eu fiquei passada, e aí ela me contou assim, ó, preste atenção. Quando comprei seu curso há dois meses, pensava que o Desafio 10K era muito longe da minha realidade de 1.700 seguidores. Assisti tudo em praticamente um fim de semana e comecei a aplicar. Pensando que chegasse a 3.000 seguidores, estaria ótimo. E hoje estamos assim. Nem estava preparada pra isso. Pra quem não está entendendo, dentro do meu curso de Reels, eu tenho um módulo que se chama Desafio 10K, onde eu te passo um protocolo de conteúdo pra você fazer 10.000 seguidores orgânicos, reais, engajados, queridíssimos ali por você, em um mês fazendo conteúdo. Eu dou uma proporção de um mês, mas pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos. Vai depender do quanto você vai se dedicar. Tenho vários alunos com esses resultados também por causa do Desafio 10K, mas hoje em específico eu quis trazer esse aqui da Laísa, porque eu achei genial o que ela fez. Aí eu pedi pra ela me mandar os prints, né, no WhatsApp, que eu queria fazer um vídeo sobre ela, né, pra gente conseguir incentivar mais pessoas, inspirar mais pessoas, mostrar que é possível, assim, você crescer no seu Instagram do jeito certo, entendeu? Sem precisar fazer essas palhaçadas, sem precisar se matar de fazer conteúdo. Tem um jeito certo pra você fazer e conseguir resultados incríveis. Ó, ela me falou, eu perdi os prints, depois ela reenviou pra mim de novo, mas ela falou, o dia que a gente mandou no Instagram, eu tava com 13.000, né, e a gente tava sem acreditar. E olha isso, só nesse fim de semana chegaram mais de 1.000 seguidores, eu não tô preparada pra isso. E aí ela falou, tô muito feliz, porque a impressão que eu tenho é que o pessoal tá gostando mesmo do meu perfil, sabe? Agora todos os meus vídeos têm um alcance legal, bastante interação, tanto nas postagens quanto nos stories, e não para de chegar gente. Eu tô tipo, a internet me descobriu. Aí eu demorei um pouco pra responder ela, né, ela já tinha me mandado, fazia tempo, eu acabei perdendo os prints, porque eu não faço backup do meu WhatsApp, porque consome muita memória. E aí pedi pra ela mandar de novo pra mim, ela mandou, coitada. Uma querida, viu? Obrigada, Laísa, você é uma querida. E aí olha só que interessante isso que a Laísa falou. Ela disse que, ela sente que a internet descobriu ela, ela sente que os seguidores estão realmente gostando de consumir ali os posts dela, né? Não que antigamente, talvez as pessoas não estivessem gostando. Porque pelo que eu entendi, ela sempre esteve no mesmo nicho, ela sempre esteve fazendo o mesmo conteúdo de sempre. Só que fazendo do jeito errado, né? Ela fazia os vídeos dela sem estratégia, não tinha ali um direcionamento, uma introdução estratégica, né? O direcionamento, explicando aqui bem brevemente, é quando você direciona a pessoa pra que ela queira continuar assistindo o seu vídeo. A pessoa faz uma introdução certinha, faz um conteúdo direito, e faz uma CTA que converta essa pessoa pra aí te stalkear e depois te seguir. A pessoa que começa o vídeo fazendo, Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é fulana, no vídeo de hoje eu quero te ensinar... Gente, você perdeu muito tempo sem passar informação, sem passar conteúdo, só enrolando, sabe? Tipo, boa noite. Você nem sabe se a pessoa tá vendo esse vídeo de noite. Então, essas formas são formas erradas de você criar o seu conteúdo. Por mais que depois que você enrole, você passe o conteúdo, você tem a estrutura do seu conteúdo errada porque você não fez uma introdução estratégica. As pessoas na internet, elas são extremamente imediatistas. Quem estuda o marketing de conteúdo entende isso, o comportamento do consumidor dentro da internet. As pessoas não têm paciência pra ficar esperando mais de 3 segundos pra receber o conteúdo que ela clicou ali pra ver. Então, se a sua introdução não é estratégica, se você não tem um gancho intencional, se você não tem um título chamativo, estratégico, um bom cenário, tudo isso conta ali pra sua introdução fazer com que a pessoa queira continuar vendo o seu vídeo. Muito provavelmente, era o que a Laísa fazia antes, senão ela até tinha um bom conteúdo. Então, quando ela fala assim, Ah, agora eu sinto que as pessoas estão gostando do meu conteúdo. Não é que elas agora estão gostando. Talvez elas sempre fossem gostar se você tivesse feito os vídeos certos desde o começo. Mas que bom que ela já decidiu se tornar minha aluna e tal. Então, agora ela consegue as informações certas. E agora ela consegue seguir aí no caminho certo pra poder ganhar os seguidores e você ver como que faz diferença quando a gente estrutura o perfil do jeito certo. Sempre que eu vou ler lá os directos do meu Instagram, que eu vejo que tem gente que fala, Ai, porque o Instagram pra mim não funciona. Às vezes comentam aqui no YouTube também, às vezes comentam lá nos meus reels do meu perfil. A gente fala, ah, porque o Instagram não funciona. Isso aí é só pra quem tem sorte. Isso aí é só... Gente, isso não é verdade. Porque eu não sei você, mas eu penso sim. Se tem gente que consegue, é porque com certeza essa pessoa tem informação que você não tem. É muita presunção da sua parte falar, já tentei de tudo e não deu certo. É impossível. Porque se tem gente que tá dando certo, se tem gente que você conhece, que você segue, que você acompanha, que está hoje no lugar que você deseja chegar também, é porque essa pessoa tem acesso à informação e faz coisas que você não faz. Ela sabe de coisas que você não sabe. Então, você falar que você já tentou de tudo, você concorda comigo que é muita ignorância da tua parte? Isso aqui é um vídeo pra te inspirar, pra te mostrar que existe possibilidade, pra você seguir aí no teu processo, no teu projeto que você está criando com o seu Instagram. Inclusive, tem um e-book gratuito que se chama Guia Prático do Instagram de Sucesso, que eu disponibilizo muito do meu conhecimento pra você aprender junto comigo, na prática, porque o meu e-book tem prints. Vou deixar linkado aqui embaixo esse e-book, porque ele pode muito te ajudar a você também conseguir ter esses excelentes resultados. Tem link aqui na descrição. Se você decidir baixar e quiser me contar o que você achou, eu vou adorar ler o que você vai me contar sobre o e-book. Vai ser um prazer printar sua mensagem lá no direct, e repostar nos meus stories pra que mais pessoas também queiram baixar o meu e-book gratuito, porque é esse o intuito, é pra te ajudar. O meu propósito de vida é que mais pessoas tenham acesso ao digital. Porque na minha opinião, não sei você, mas na minha opinião, quanto mais pessoas trabalham o digital, tem mais alcance, e trabalham com o que gostam, né, que nesse caso seria o teu nicho, teu nicho geralmente é o que você mais gosta, seu assunto favorito. Quanto mais pessoas qualificadas, tendo alcance naquilo que ela realmente gosta de fazer, mais profissionais felizes no mundo. Eu sei que o meu alcance na internet é muito pequeno na proporção mundo, mas eu faço a minha parte, sabe, de lutar por mais profissionais qualificados e felizes no mundo. Tô cansada de comprar serviço ruim de gente que só faz pelo dinheiro. Gente que tá ali só porque quer ganhar dinheiro, não porque quer de fato me ajudar de verdade. Então quanto mais pessoas têm oportunidade de crescimento no digital independente da sua área, mais profissionais qualificados no mundo, eu estou contribuindo para um mundo melhor, do meu jeitinho, no meu tamaniquinho, mas é o meu jeito de contribuir. Gente, aqui não faz nada. Então a Larissa me mostrou esses prints dela, de como que era o Instagram dela antes, né, de como que ele tá agora, como eram os alcances dos vídeos dela antes, como que ele tá agora. Eu não sei você, mas eu amei receber esse print, eu amei ver como que uma seguidora minha, uma aluna minha conseguiu esses resultados por causa das coisas que eu ensinei, eu fiquei tão feliz. Então, Larissa, muito obrigada por compartilhar comigo o seu resultado, a sua história, a sua trajetória. Eu espero muito que você continue crescendo cada vez mais, que você chegue a ser um milhão de seguidores, levando aí a informação que você sabe para as pessoas que precisam. Tem espaço para todo mundo no digital, desde que você seja apaixonado pelo que você ensina, desde que você adore o seu nicho e esteja disposto a ajudar as pessoas dentro desse assunto. Não esquece do like para mim e de se inscrever aqui no meu canal. Eu te vejo nos próximos.